Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos procedimentos que eu utilizei para fazer a pós-produção dessa imagem aqui. Então aqui a gente tem a imagem finalizada já com a pós-produção e essa aqui é a imagem original que saiu do render. Aqui tem um aspecto interessante, que é o que acontece em muitos casos. A gente pode perceber que a imagem está escura, então vai existir a necessidade de eu aumentar a iluminação dela aqui, corrigir a iluminação dela. Só que eu já tenho aqui um objeto na minha cena que já está muito exposto à luz, que é no caso o inox aqui da minha geladeira. Você pode perceber que ele já está brilhante demais. Então o que acontece quando o pessoal já faz a pós-produção? Eu clareio demais essa área e aí eu tenho um resultado que eu não queria, a parte da minha geladeira brilhando muito. Então eu vou mostrar isso nessa videoaula. É interessante que eu renderizei utilizando o canal Material ID, que separa por cores os materiais que a gente usou. Eu estou na versão mais nova do Vray, então ele atribui automaticamente as cores. Você pode observar isso aqui no meu mapa. Não fui eu que escolhi essas cores, foi ele que atribuiu automaticamente. Ok. Então a primeira coisa, eu vou abrir a minha imagem no Photoshop. Botão direito sobre ela abrir com Adobe Photoshop para a gente começar a pós-produção dessa imagem. Vou apertar Enter. No meu eu preciso apertar Ctrl H para assumir a gradinha. Maravilha. Então a gente está aqui com a nossa imagem aberta. Muitas pessoas já fazem de cara o ajuste através daqui. Image, Adjustments, Brilho e Contraste, por exemplo. Vou aumentar o Brilho e Contraste. Percebam, quando eu aumento o brilho, olha só o que acontece aqui. Eu vou super expondo essa parte aqui. Mas o que acontece? Quando vocês fazem isso, vocês já não conseguem mais corrigir o efeito se vocês precisarem, e nem limitar onde esse efeito vai estar aplicado. Então, gente, a gente utiliza essas abas aqui. Eu clico aqui nessa parte inferior e escolho a modificação por aqui. Por quê? Quando eu clico, olha só, ele abre uma nova Layer de correção. Então se eu aumento o brilho aqui e saio, eu posso dar um clique aqui de novo depois e corrigir se eu achar que eu exagerei no efeito. Então isso aqui vai dar um controle legal para a gente. Porque a partir do momento que você começa a sobrepor correções, então, por exemplo, acabei de mexer com Brilho e Contraste, ficou legal. Só que aí depois eu vou lá em Exposure, por exemplo, que é a Exposição. Aumento, pronto. Estraguei a imagem, ficou claro demais. Eu não consigo mais calibrar o brilho. Então, dessa forma, eu consigo calibrar. Sem contar que aqui eu também tenho uma máscara. Como é que funciona a máscara? Eu vou aumentar, por exemplo, o brilho aqui para que vocês percebam o que eu quero dizer com isso. Vou aumentar o brilho bastante. Onde que eu não quero esse brilho excessivo? Na minha geladeira. Então aqui na máscara, eu seleciono ela, pego aqui o meu pincel e vou pintar de preto aqui a área que eu não quero que ela aplique o brilho. Vou pegar aqui um pincel mais difuso e ver se é isso aqui. Olha só. Eu vou diminuir aqui a opacidade para 50% e vou pintando. Percebam que o brilho vai sendo menos aplicado nessa área. Está vendo? Porque tem uma máscara selecionada ali. Lógico, eu estou fazendo isso aqui sem critério nenhum. É só para mostrar mesmo para vocês a funcionalidade. Vou deletar essa leira aqui. Bom, então vamos começar a pós-produção. Só que antes eu vou inserir aqui a minha Layer Material ID que eu vou utilizar ela durante essa pós-produção. Vou deixá-la oculta aqui por enquanto. Não vou precisar dela agora. Então eu clico aqui nesse botãozinho. Eu vou adicionar aqui brilho e contraste. Pode ser. Vamos começar pelo brilho e contraste. Vou aumentar um pouco o brilho. Vou aumentar um pouco o contraste. Vou adicionar mais um aqui que seria o Exposure, que é a exposição. Vou aumentar aqui a exposição. Você vai perceber que vai dar um brilho grande. Olha lá. Naquela área ali que eu tinha comentado com vocês. Não tem problema. Olha lá. Ok? Aumentei a exposição. Agora eu vou usar aqui o meu mapa para diminuir o efeito dessa exposição. Então eu vou pegar aqui. Vou clicar sobre esse campinho aqui da máscara. Vou pegar o meu pincel. Pincel. Vou diminuir um pouco a capacidade dele também. e vou aumentar o pincel aqui e vou dando cliques suaves para ver aqui as modificações. Para não fazer aquele efeito que eu acabei fazendo na primeira vez que eu mostrei isso para vocês. Olha lá. Então eu já dei uma corrigida aqui. Vou ocultar. Boa parte é por causa do brilho ainda. Vou pintar mais um pouquinho. Só para ele diminuir ainda mais o brilho. Aqui embaixo também. No brilho e contraste. Vou diminuir um pouquinho. Olha lá. Percebam que eu não perco o efeito. Olha lá. Ainda está brilhante demais aqui algumas áreas. Vou diminuir um pouquinho aqui. Olha lá. Pronto. Melhorou. Deixa eu só diminuir aqui o pincel para pintar essas bordas aqui para não ficar clara essa parte. Olha lá. Eu acho que eu acabei exagerando. Eu vou pintar de branco agora para voltar a aplicação porque eu acho que ficou muito escuro essa parte aqui. Eu acho que é no Exposure. Isso. Olha lá. Pronto. Olha como já ficou mais suave. Beleza. Vou adicionar outro controle aqui. Então eu vou clicar aqui. Vou em Levels. Eu vou dar uma escurecida aqui nessa parte aqui. Vou arrastá-la aqui para o outro lado para ela dar uma quebra de tom aqui. Agora eu vou partir aqui para algumas edições mais específicas. De material para material. Por exemplo. Eu quero editar só esse piso de madeira aqui que eu coloquei. Então eu vou entrar aqui no meu material ID. Vou voltar aqui nessa layer. Vou pegar essa ferramenta de seleção e vou selecionar ela aqui. Selecionei essa área azulada que é a área que representa a minha madeira. oculto. Vou selecionar aqui a minha layer 0 e vou apertar Ctrl J no meu teclado. Eu duplico a minha camada. Duplico a camada só que só no que estava selecionado. Ou seja, só na minha parte de madeira. Vou renomear aqui para piso de madeira para eu saber. E vou fazer os ajustes que eu achar legal aqui. Nesse caso eu vou ajustar por aqui mesmo. Brilho e contraste. Percebam. O brilho e o contraste só vão ser aplicados na minha camada selecionada. Que é, no caso, a minha madeira. Vou aumentar um pouquinho o brilho. Vou aumentar um pouquinho o contraste. Para melhorar o efeito do reflexo eu vou pegar aqui essa ferramentinha aqui. Eu nunca lembro o nome dela. Dodge Tool. Isso. Vou pegar aqui ela em highlights e vou aumentar um pouquinho o brilho dela. É que está com exposição. Ela está com 15%. Vou aumentar aqui para 34. Olha lá. Vou dar um retoque nessa parte aqui. Vou mudar aqui de highlights para mid-tones. Olha lá. Eu dou... Eu acentuo o efeito. Parece que eu estou dando mais reflexo. Olha lá. Mas, na verdade, eu estou aumentando a exposição. Então, aí... Olha lá. Já dá uma realçada. Olha a diferença. Vou fazer isso também com o meu material. Vou pegar aqui o meu material do piso claro que está aqui na frente. Então, eu seleciono aqui com essa ferramentinha aqui Magic Tool. Clico sobre a área que eu quero selecionar. Seleciono aqui minha layer 0 e Ctrl J para duplicar. Agora, eu vou mudar aqui para piso branco. Aqui em piso branco, eu vou aqui em Image Adjustments, Brilho e Contraste. Vou aumentar um pouquinho o brilho. Olha lá. Aumentar um pouquinho o contraste. E vou fazer alguns ajustes aqui. Olha só a diferença do realce que a gente dá. Tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente exagera um pouquinho nesse realce. Que eu acho que é o caso. Eu vou pegar aqui Image Adjustments, Brilho e Contraste. Vou diminuir um pouquinho o brilho. Assim, acho que já está melhor. Está brilhante demais. Isso. Ok. O que mais que a gente pode fazer aqui nessa imagem? Para ainda ter mais controle sobre essa parte do inox, eu posso também selecionar o material. Eu venho aqui na minha Material ID e vou selecionar essa parte do material. Seleciono a minha layer 0 do Ctrl J. Pronto. separo ele também. Vou colocar aqui como inox geladeira. Vou pegar o Image e o Adjustments Brilho e Contraste. Posso diminuir o brilho? Posso aumentar o brilho? Olha lá. Está vendo? Eu tenho um controle separado só dessa parte aqui da minha imagem. Olha lá. Vamos ver se deu um efeito legal aqui. Um pouquinho a coisa. Vou diminuir um pouquinho mais ainda aqui em Levels. Acho que aqui vai ficar legal. Olha lá. Não. Aqui acho que não vai ficar bom não. Vamos ver. Olha lá. Não é? Razoável. Melhorou aí a exposição. Eu consegui clarear o restante da imagem sem afetar essa parte. E agora aqui eu acho que para a gente adicionar um detalhe aqui que é interessante eu vou colocar umas fumaças. só que para isso vocês vão precisar baixar aqui um pacote de brushes. Tá bom? Eu não vou ter o link para passar para vocês mas só vocês procurarem em Smoke Brushes vocês vão achar aí e é facinho de instalar no Photoshop. Então eu vou criar aqui em cima uma camada chamada Smoke ou fumaça. Eu que tenho mania de escrever em inglês algumas coisas. Vou pegar aqui o meu pincel e vou mudar o tipo de pincel eu já baixei e já instalei aqui o de Smoke são esses daqui eu crio layers eu crio aliás pincéis com efeito de fumaça. Tá bom? Então eu vou dar uma aproximada aqui vou diminuir um pouquinho o meu pincel e vou simular uma fumaça saindo da frigideira aqui. Olha lá que legal. Vou mudar aqui de pincel para um outro para simular agora uma fumaça que sai da minha panela. vamos ver se esse aqui está legal. Vou diminuir ele aqui para ser um detalhe lá no fundo. É legal trabalhar com a opacidade mais baixa aí você pode regular o quanto você quer. Bem pouquinho. Quase imperceptível aqui. Olha lá. E vamos adicionar também um efeito aqui de lens flare nessas partes aqui dos spots. Então eu tenho aqui uma pastinha de pós-produção aqui lens flare se vocês procurarem isso no meu blog vocês vão ter também esse mapa aqui. Vou arrastar aqui para a minha telinha olha lá esse aqui é o spot de luz posiciona aqui no ponto ah mas está com essa área preta é só mudar o blend mode dele aqui para screen pronto ele simula um brilho dessa luz só que eu acho que esse brilho aqui ele está muito amarelado por efeito que a gente está querendo então o que eu vou fazer aqui eu vou transformar isso aqui vou rasterizar isso aqui para que eu consiga editar então eu rasterizo ctrl u ou eu venho aqui em image adjustments ruiz saturation cadê ele aqui está aqui ruiz saturation e vou diminuir um pouquinho a saturação só para não ficar tão amarelado que nem está aqui olha lá ctrl j eu duplico e vou posicionar nos demais spots olha lá né ctrl j bota de novo e coloco aqui no outro spot isso aí bom basicamente eu acho que foi isso eu devo ter editado mais alguns materiais separados por exemplo o mármore eu dei uma acentuada aqui nos brilhos dele e enfim e aí é só você salvar a sua imagem normalmente e finalizar a pós-produção eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui sempre trabalhem com essa forma aqui de adicionar as correções porque por exemplo se eu não gostei do expose eu posso agora clicar e reduzir ele ou aumentar então eu tenho um controle melhor sobre os efeitos que eu adiciono no photoshop tá certo pessoal é visitem aqui o meu blog eu vou postar esse vídeo aqui no blog também então é legal vocês conhecerem então leandroteixeira3d.blogspot.com ou .com.br não faz diferença então conheçam aqui o blog se inscrevam aqui na newsletter para quem está no youtube também se inscrevam no canal dê uma ajuda para que a gente continue criando esses conteúdos tá certo pessoal obrigado espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau 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 tchau